Ora, muito bem, estamos de volta à nossa última parte do programa Made in Angola e temos um convidado muito especial que eu costumo dizer assim Primeiro que eu já sou fã de Kuduro, para mim Kuduro é a nossa cena, é o nosso mambo, ok? Quem é angolano deve gostar de Kuduro, é um facto E quanto mais não seja, artistas como Ray Loi fazem ter ainda mais orgulho do Kuduro Ray Loi, boa tarde, bem-vindo a Made in Angola Boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos aqueles que estão a nos assistir Várias vezes temos nos vistos, mas nas outras atividades, então Tenho acompanhado o teu programa quase sempre Seus cantores que passaram aqui, os cantores que passam sempre aqui Não podemos deixar de acompanhar, Made in Angola está de parabéns Embora a fim do ano já, quase, quase, quase já terminaram Mas graças a Deus estamos bem, boa tarde também para a sua família Muito obrigado, Ray Loi Eu realmente, eu falo isso fora da câmera, quando estamos no ar Eu sou mesmo fã do Ray Loi, eu aprecio muito a tua música, mano Principalmente a tua escrita Tu escreves de uma forma, a primeira que identifica aquilo que são os nossos hábitos e costumes A forma como nós angolanos vivemos, as dificuldades que nós passamos Não são dificuldades, como também coisas boas que nós temos Sim, coisas boas, sim Então realmente estás de parabéns pelo teu trabalho Mas nós queremos saber novidades, como é que o Ray Loi está Eu sei que tu geras a tua carreira de uma forma que eu acho incrível Sim, sim Tu não lanças músicas só por lançar Lanças sempre numa altura que você planeou Num tempo devido E como é que estão as coisas nesta altura, Ray Loi? A primeira é de saúde, estou bem A minha equipa de saúde também estão todos bem Embora decidi, durante os dias, né? Quando a TVzinho fez meu convite, decidi em cantar esta música Rezo para não chover Rezo para não chover Porque eu passei uma situação durante os dias com a chuva Opa! Nesta chuva é recente agora? Fiquei um tempo na obra, eu nunca vi minha roupa seca tirando na quinta-feira ou na sexta-feira Não diga isso Minha roupa só molhava, os lençóis só molhavam Todos os dias chovia É verdade E eu acompanhava o programa Tem trabalhadores que não vieram fazer programa É verdade É muita chuva É verdade Houve, se não me engano, entre Nauil ou Uambo Uma dessas províncias, morreu pessoas É verdade, infelizmente Houve uma tragédia muito grande em Angola Então decidi cantar esta música Rezo para não chover Para homenagear aquelas pessoas que perderam a vida É verdade Aquelas pessoas que as casas foram para baixo É verdade Muita força aí E essa música, o Rei Loi É como eu estou a dizer O Rei Loi é daqueles artistas que realmente Ela é muito pontual nas suas intervenções Essa música faz todo o sentido Porque realmente Vocês sabem, não só em Luanda, mas em Angola Quando chove Nas outras províncias também É mesmo um Deus nos acuda Há quem perdem os seus haveres Mobílias e tudo mais Há quem, infelizmente, perde os seus interqueridos Por conta da chuva Há quem não consegue, enfim, ir trabalhar Há muita coisa E essa música realmente Acaba sendo um consolo Sim, sim Para muitos angolanos Só para não fugir do tema Antes da mesma pergunta que me deixe Primeiro falei essa parte Certo Para as pessoas poderem respeitar Certo Porque eu tenho cantado essa música todos os anos E as minhas músicas não saem da moda Sim Todas as vezes que tiver chuva O rezo para não chover está lá Está lá Sim Todos os dias que tem fome O fome está lá Fome está lá Ok Exatamente Estou bem de saúde A minha carreira, graças a Deus, está andando Como também consegues dar conta De um artista que está muito mal a pé ou não brilha Não há possibilidade de usar um sapato Sim, senhora Então estamos bem, na graça do Senhor Mas o Rei Loi, deixa também felicitar Sim O Rei Loi, atenção aí em casa O artista tem de ser organizado O Rei Loi criou a sua equipa de trabalho Sim Tem uma equipa bonita que trabalha com ele Sim Fala desse lado, Rei Loi É, nós estamos Da sua equipa e tudo mais Estamos com o Bruno Firmino Ok Ele é o diretor de imagem Ok É o miúdo que gira a minha página Eu lhe chamo diretor Ok Estamos com dois homens Ele também conduz Ok, bom Também faz parte dos transportes Mas o líder dos transportes É um coto chamado Tio Simão Ok Estamos com dois agentes Um superior ao outro Mas cada um é o seu cargo Que é o Landry Schwamberg E o chefe é a Monique Ok E temos quatro pessoas que cuidam de mim Em termos de imagem Estamos aqui a falar pro artista Não chegar numa atividade Não aparecer um fã Pra aleijar o artista Sim, sim, sim Então temos um puto chamado Gingadu que agora Meti pra andar conosco Boa Temos o come e deixa Temos o atirado E temos o mano-mano O mano-mano big Então essas pessoas é que cuidam do rei loi Às vezes não há oportunidade Pra lhes trazer aqui Porque aqui é televisão Mas nós só estamos lá Exatamente E temos o colete Temos os coletes Temos em rádios Uau E onde dá pra gente usar A gente usa Exatamente Olha, só tenho de informação Atenção Eu há bocado falei Do Felipe Neto O Felipe Neto Que é o agente De Marte Pena Acaba de oferecer 50 mil kwanzas Ao rei loi Diz aqui É ao vivo Ou é transferência Ao vivo Tem aí 50 mil kwanzas Amém, amém Ok Ao rei loi Dá aqui Aqui não é Isso não é bungley É mesmo ao vivo Dá aqui a massa Ele disse Temos de apoiar o artista Eu trouxe dinheiro Vou apoiar o artista Tá aqui o Felipe Neto Pode entrar empresário Vem, vem pra aqui Pode vir Ok Se tiver a massa Filma pra mim Não é de bungley Ele disse O rei loi Está aqui Quero apoiar o artista 50 mil kwanzas Para o rei loi É indireto Não é bungley Não, ah não Depois não É indireto A massa Traga aí a massa Pra dar ao artista É assim Eu tenho de apoiar A arte nacional Os artistas precisam Desse apoio Não é só pelo dinheiro É a valorização Do artista Traz aí a massa É importante Isso Fico feliz Quero agradecer Aí ao Felipe Neto Vocês vão ver agora Vai entrar Obrigado Felipe Porque é importante Não é pelo valor monetário Mas é a consideração E esta motivação Que dá ao artista Ok Então Realmente é muito bom Traga aí a massa Porque é importante Chega aí Felipe Vem pra aqui Vem pra aqui Vem pra aqui Felipe Neto Boa tarde Bem vindo ao Médio na Angola Muito obrigado Boa tarde Pode falar lá pra casa Olá Boa tarde Eu sou Felipe Neto Muito obrigado Esportivo É uma grande Angola É uma artista Que eu admiro muito Podem gostar Mais do microfone É uma artista Que eu admiro muito Mas parabéns Pelo teu trabalho Eu ouvi bem As tuas promoções Acho que nenhum empresário Nunca deu Nem 100 mil quanzas Eu tenho aqui 100 mil quanzas Obrigado Sim senhor Uma salva Palmas É bom É bom É bom Tem aqui o dinheiro Muito obrigado Eu acredito Eu que é pela primeira vez No programa Alguém Solidar Com a mesma Entrar na televisão E dar Não estamos aqui A falar da beleza Que deita mil E 500 quanzas Não Estamos aqui A falar Solidar Muito obrigado Grande Cota Aqui dizendo O mesmo tempo Do Gaston Ou com o Gaston Eu estou aqui A falar Se já apareceu Era muito difícil Mas Tiramos o disco Com esforços próprios Que a gente Não tem um patrocínio Estamos aqui A trabalhar A vida A música Vai dali Cuidaram dos filhos Sem nenhum patrocínio Uau E quando o Giovanni Perguntou aqui algo Realçamos Como tem o empresário Aí disse Eu irei Dar 50 mil Quanzas Muito obrigado Por nos dar Estes valores Porque Se calhar Vai aumentar mais Não Deixa eu só atualizar Lá em casa O Rei Loh Está aqui a dizer O Rei Loh Sempre foi assim Muito sincero Muito tranquilo E a dizer Que infelizmente Durante esses anos É uma correria própria Sem patrocinador E o Felipe Neto Enquanto empresário Está aqui Disse Eu vou oferecer 50 mil Quanzas Ok Ao Rei Loh Pela valorização Pelo trabalho Pode dar aí a massa Eu conto Muito obrigado Sim Deus abençoar É bonito É bonito É bonito É bonito É bonito É bonito É empresário Grande Mano Estamos juntos Felipe Neto Muito obrigado Muito obrigado Pode levar o microfone Estamos juntos Senta daqui por favor Bonito Bonito Gesto muito lindo Eu acho que Eu acho que É importante É importante Já acabei de fazer Mas vou voltar a explicar Já acabei de fazer Aí em casa Se você não viu esse momento Basicamente Empresário Felipe Neto A ver aqui o programa E a perceber Ele na verdade Espantou-se Como é que um artista Na dimensão do Rei Loh Nunca teve um apoio Então ofereceu Ao vivo 50 mil Quanzas ao Rei Loh Rei Loh Para 2024 Como é que estás a ver isso? Tu mandas sempre Músicas muito pontuais Sim, muito pontuais Então como estás a ver isso? 2021 Nós temos um Maxi Single Só não saiu este ano Por causa de algumas dificuldades Que também passamos Se não temos o Maxi Single Músicas feitas Todas elas bem organizadas Trabalhamos com 5 DJs Que é o Preto Fino DJ Depp Piloso Toy Cuba DJ Kappa Esses são os meus DJs E o diretor também Desculpa Num aqui Realcei Na equipa de trabalho Que é o Piloso Que é o diretor artístico E 2024 Estamos aqui A bater as portas Para ver se aparece Algum empresário Para ver se consegue Tirar um show Porque quero tirar um show Especial do Rei Loh Nunca aconteceu Um grande show Tipo encher um marco histórico Um show do Rei Loh É muito difícil Bati as portas Aí Tu é atrás da Clé Tu é atrás do Do Maueto Também Para ver se Eles conseguem Mas ainda não deram Nenhuma resposta Espero que Neste momento Assim que a gente Deixar o terminal O número vai passar Eles ligam para nós E possam tirar um grande show Maxi Single Bem vendido E um grande show Para o Rei Loh Então isso Enaltece a minha carreira Rei Loh Meu irmão Aproveita 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 Nossas câmeras Meu irmão Deixa As tuas redes sociais Contatos para shows Se deres mandar um abraço Para o teu time de trabalho Fica à vontade Ok Primeiro eu gostaria Agradecer Ontem Todos os artistas Que chegaram lá No Jogo Solidário Porque Muito obrigado Senhor empresário Que apareceu aqui Neste palco Que deu-me 50 mil Felipe Neto Porque dar é receber Eu tenho aí Alimentações Tenho aí Arroz, massa, feijão Óleo Gasoso Que é para ofertar Nas pessoas Que passam Em situações Difícil Criei um jogo Solidário Onde eu recadei Alguns Bens alimentais Então Sem pensar Do retorno E eu chego aqui Para o programa Ao vivo Entre alguém Dê-me 50 mil Quanzas Neste dinheiro Que ele me deu Ainda vou tirar Para comprar Uma caixa de óleo Porque o óleo Está muito caro Para dar arroz Massa, feijão Óleo Não está nada fácil Mas muito obrigado E queria agradecer A todos os meus fãs Acreditem sempre em mim Estou sempre aqui Rei Loi O pai do lamento Melhor dizer O filho do povo Dizer que Estarei No dia Estarei no dia 15 Aqui Estarei no dia 15 No Canjinge Na rua do Canjinge Dia 16 Estarei no Quanzanoto No município Eu acho que Gambo Gamba Para fazer a festa Do município E Rede social Rei Loi Contato para o show Já vai passar Aí no rodapé Então Deus abençoe a todos O resto é cantar Fazer o show É isso mesmo Ok 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 Ok